Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Começa o jogo. Paulinho. Maicon. Gustavo. Fagner. Paulinho. Meteu a bola para frente. Fábio Santos. Procurou alguém ali na frente. É tiro de meta, meus amigos. Tiro de meta, meus amigos. Recebeu em boa posição. Jogou a bola lá para frente. Bolinho. Vai mandar a bola direto para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Gustavo. Está livre na ponta. Recebe. Olha o chute. Agora é por... Emendou. Fábio Santos. Anato Augusto. Opa! Foi uma bola claríssima. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? E aí? Meteu um bico nela lá para frente. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém para finalizar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. E aí? Se você acabou de ligar a TV, não esquente. Não perdeu nada. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Fagner. Maicon. Gil. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Chutão para frente. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Ficaram para longe. Ficaram para longe. Ele tirou o perigo dali. Ele mandou a bola pra frente Fagner A posição é boa Chegou na marcação e recuperou a bola Deixou pra trás a defesa Mandou pro meio da confusão Ele chegou por ali pra limpar o lance Apita o árbitro, fim da primeira etapa Jogou bem, não deixou o adversário jogar E por enquanto tá controlando bem a partida Aqui ainda não há gols A bola rola de novo O Corinthians Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe Que é o gol Faltou isso pro time Só isso que era o detalhe E ele recebe em boa posição na ponta A metida de bola Passou pelo marcador Meteu ali pela esquerda Jogou lá na área Cortou com a pontinha da chuteira Paulinho Jogou na frente pra ver o que dá Passe pra frente Botou pra correr Aikon Fagner E a defesa levou a melhor na jogada Jogou a bola lá pra frente Está em boa posição Mandou a bola ali pela esquerda É falta dele Depois dessa O juiz não tinha alternativa A não ser da aula amarela Será que ele não percebeu Que não adianta reclamar? As faltas estão ficando Cada vez mais duras Conseguiu tirar a bola dali Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Mandou por cima Mandou por cima Opa! Que beleza! Tem aí uma bela chance pro cruzamento Fábio Santos Voltou pro jogo O tempo tá acabando E eles perderam uma grande chance Renato Augusto Fez o lançamento pra frente Aikon Tentou o passe Como perde chance Esse time, Milton Se estivesse um pouquinho Mais inspirado Já estariam na frente Do placar Renato Augusto Fagner Tentou a metida de bola Fagner Tenta o lançamento Ela vem por Salve Gol! Esse congol de morte súbita Tem quanto reagir É sensacional pra quem faz Um horror pra quem faz Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro jogueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contraboato perfeito Substituição nos dois times Aproveitando a oportunidade Pra trazer sangue novo do banco Correta alteração O cara tava um peso morto em campo Tinha mais é que sair E agora? Será que conseguem se segurar? Entramos nos acréscimos agora Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Tem jogadores que correm muito rápido com a bola E soube utilizar muito bem essa característica Muitas chances foram criadas Atacando pelo meio E no final E no final Isso fez toda a diferença Pra vitória E aí E aí